A Skytech preparou um pacote de ofertas e muitas novidades tecnológicas para estar conectado neste Natal. Os melhores preços estão aqui. Telemóvel Cubo X6 de dois cartões, um giga de memória RAM e com câmera de 13 megapixel. Visite a nossa loja na Avenida Ilha de São Vicente, Palmeiras e deixe-se levar pela magia do Natal. A Skytech deseja a todos os seus clientes e amigos um feliz Natal e um próspero ano novo. Skytech. Tecnologia à sua escolha.